Os mais rápidos da sua categoria. Equipado com dois cilindros em linha Twin Air de 106 cavalos, o Fiat 500 acelera até 188 km por hora. Nos três cilindros nós temos o híbrido Comixeg Gemera. Essa máquina vem equipada com três motores elétricos e um três cilindros em linha biturbo e alcança os 400 km por hora. Os quatro cilindros quem aparece é o Porsche Cayman S. Nomeado em homenagem ao Jacaré Cayman, ele é movido por um boxer turbo alimentado e sua VM é de 292 km. Na categoria cinco cilindros, quem leva é o 5 em linha turbo da Audi, montado no TTRS 2023 e sua máxima é de 290 km por hora. Mais uma vez como alemão, o AMG One é conhecido como Fórmula 1 de rua. Ele possui na posição central traseira um V6 turbo alinhado a um conjunto de motores elétricos e sua máxima é de 352 km por hora. Mas com detalhe, ela é limitada eletronicamente de fábrica. O SS Setuatara aparece para representar os Estados Unidos. Proporcionado por um V8 biturbo, seu ponteiro estica até os 474 km por hora, sua real máxima até o momento. GTA Hispano A primeira super máquina espanhola foi equipada com o mesmo V10 da víbora americana. Neste caso alinhado a dois turbos compressores, ele possibilita que o Hispano vá até os 370 km por hora. O híbrido Aston Martin Valkyrie possui o V12 aspirado mais potente da atualidade. E com a máxima de 402 km, ele se tornou o carro movido por um V12 aspirado mais veloz da história. E por fim, o monstro dos monstros. O Chiron SS 300+, é equipado com o motor mais absurdo do mundo automotivo, o W16 Quadriturbo. E é esse devorador de gasolina o responsável por sua máxima de 490 km por hora. E é esse devorador de gasolina.